Olá, eu sou a Mariana Pihaya, funcionária da SB Coaching. Estou aqui hoje no prédio novo para compartilhar com vocês a nossa primeira turma de persa no Professional Coaching aqui na nossa sede nova. Vamos te dar comigo? Vem! Eu não preciso mais empacotar peixe, eu posso vender o peixe. Daí ele convenceu os pescadores a venderem o peixe para ele fiado e depois no final do dia ele voltava para pagar, porque ele vendia direto na casa das pessoas para poder vender mais caro. Então ele pegava, fiado, vendia e pagava. E sempre vivia com super pouco para poder economizar. Daí o que aconteceu? Ele comprou uma carta de crédito de consórcio contemplada. E você, está esperando o que para fazer parte desse grupo seleto de pessoas? Entre em contato com a gente, 11-377-55333. Forte abraço!